Estou vivendo a vida como ela é Chutando a tristeza que nunca deu pé Eu não dou bola pra quem fala mal de mim Eu sou, eu sou assim O campo inteiro deu a vida pra viver Todos nós temos a questão, é só saber Por isso eu mostro uma alegria sem ter fim Eu sou, eu sou assim Não tem defesa pra quem vive a chorar Matando a força que tem pra lutar Desperte a vida que tem dentro de você Não se entregue, lute pra vencer Mostre um sorriso que você vive a esconder Não faça nada que você não quer fazer No meu esquema alegria não tem fim Eu sou, eu sou assim Não tem defesa pra quem vive a chorar Matando a força que tem pra lutar Desperte a vida que tem dentro de você Não se entregue, lute pra vencer Mostre um sorriso que tem dentro de você Mostre um sorriso que você vive a esconder Não faça nada que você não quer fazer No meu esquema alegria não tem fim Eu sou, eu sou assim 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 Eu sou, eu sou, eu sou